Fotografia, Epa, Diego Azubel campeão de 1996 pela Williams, junta-se a revolta de Helmut Marco. Depois das críticas de Helmut Marco, histórico piloto da Red Bull, desta feita foi o campeão de 1996 ao serviço da Williams, Damon Hill, a revoltar-se contra o domínio dos grandes Mercedes e Ferrari, arruinam a Fórmula 1, atirou, dando a entender que trabalham juntos para evitar a igualdade no campeonato. Já Marco, depois da primeira corrida, ganha pela Ferrari, havia mostrado o seu descontentamento. Temos um bom carro na Red Bull, mas com este regulamento as coisas vão ficar assim até 2021, afirmou, aproveitando para alertar, até a Ferrari está a acordar e já se deu conta que com estes motores nunca apanham a Mercedes. Precisamos de mais igualdade o que sempre foi prometida, os motores estão muito mais separados do que os 3% que se havia previsto, a Fiat tem de atuar já com o triunfo da Ferrari no grande prêmio. Da Austrália não terá escondido a superioridade da Mercedes pelo quinto ano consecutivo, nem a amessa de um campeonato monopolizado pelos campeões, com a Ferrari e a Red Bull a abrirem para a Mercedes. Da Austrália não terá escondido, não terá escondido, não terá escondido, não terá escondido,